Eles já saíram? Ah, que bom Achei que eles iam jogar a madrugada toda de novo Eu já não aguento mais morrer nesse lugar aqui Até parece que não tem ninguém me curando, não é? Eu não posso fazer mais nada Aliás, eu não sei se você percebeu Eu tô gerando mais agro que você Ah, eu não tenho culpa se meu dono idiota sempre esquece de ativar a postura de defesa Aliás, ajudaria muito se alguém desligasse o agro do pet, não é? Ei, nem olhe pra mim, eu não tenho controle de nada Muito menos eu Vocês deram azar demais aí, ó, porque o meu dono joga demais Eu sou topo no DPS toda hora Ah, para, né? Você é arcano, ele só precisa apertar dois botões Mas pelo menos o dono de vocês gosta de vocês O meu não teve nem a decência de me reviver antes de sair Tá, 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 chega de falatório Vamos lá pra taverna beber antes que esses viciados voltem a jogar Isso que eu queria, vou beber a noite toda E galera, não precisa se preocupar comigo não, porque eu vou ficar... Bem... Ah, até que enfim chegamos Eu adoro esse lugar Tá bom, mas vê se maneira dessa vez, hein? Qual é? Tu parece minha mãe Ah, eu gostaria que eles jogassem menos Poderíamos vir aqui relaxar mais vezes, não é? Esqueça, não, eles são todos viciados Eita, mulher Tá estressada? O que aconteceu? Ah, eu não quero falar disso Ai, deixa de ser chata Fala logo, mulher Ai, tá bom, tá bom O dono de vocês já fez vocês passarem alguma vergonha? É claro que já E o tempo todo Sério mesmo, Elfa? Então conta logo, qual foi a maior vergonha que ele te fez passar? Ah, é... Bom, teve uma vez que... Ele me levou pra um lugar bem afastado Tirou meu set E me deixou dançando por... Quinze minutos Eu acho que ele tava... Foi terrível Corre Ai, não quero falar disso Ah, você tá brincando Eu juro por Eluna Ai, tem como você mostrar essa dancinha pra gente, hein, não? Vem aqui desse ladinho que eu te mostro E você, Anão? Qual foi a maior vergonha que você passou? Ah, eu vivo passando vergonha com ele a todo momento Mas sem dúvida o que me dá mais vergonha é o que tá acontecendo atualmente Ah, ele comprou uma daquelas montarias gigantes E todo dia que ele não tem nada pra fazer Vai até uma capital e sobe nessa montaria e não deixa ninguém mais usar caixa de correio Fica tampando todo mundo Garoto, dá licença Garoto, dá licença Garoto, dá licença Garoto, dá licença Sai, dá licença Sai, dá licença Ah, isso é vergonhoso E você, mano? O que que te dá mais vergonha? Tá, eu vou contar Ele tem muita preguiça de trabalhar Então ele usa a minha condição de personagem feminino e mais umas cozinhas a mais Pra conseguir dinheiro no jogo Ele chega num cara, pede o gold Diz que vai ser a namorada dele E depois ele repete, repete, repete Com outros e outros e outros Tomara que um dia ele se dê muito mal por causa disso Então você é uma prestituta Droga, eles voltaram Estão abrindo o jogo rápido Usem suas pedras de regresso Fala, pessoal O que que vocês vão fazer agora? Eu tô precisando de gold Vou dar uma volta por aí Pra farmar algum Bacana Como que você faz gold? Ah, eu trabalho duro pra isso Eu farm, eu farmuzi a gente E vou vendendo daí O pessoal compra Saquei E você que você vai fazer agora? Eu tô meio estressado Eu vou pra um lugar sozinho Afastado do mapa Pra dar aquela relaxada um pouquinho, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti